Estão falando de mim? Sabia que ela vinha. Quem foi a incompetente que não quis atender o Felipe logo? Já volto. Oi, tudo bem? Seguinte, em primeiro lugar, você não deve jamais, em hipótese alguma, negar socorro a alguém. Do que você está falando? Estou falando dele. Eu sou afiliada do Dr. Raul, um dos melhores médicos que esse hospital já viu. E também sou filha do falecido Orlando, que doou boa parte dos recursos para a construção da nova ala desse hospital. Então eu exijo que venham atender agora o Felipe. Está esperando o quê? Oi, eu preciso de um médico aqui na recepção. Agora. Não, é urgente. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL